Segundo a Organização Mundial da Saúde, estão em desenvolvimento em todo o planeta 165 vacinas contra o novo coronavírus. Dessas, 24 se encontram na fase de testes em humanos. Uma delas, a da farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, está sendo aplicada em 5 mil voluntários brasileiros. Ao liberar R$ 1,9 bilhão, o governo federal anunciou para dezembro a oferta pela Fiocruz de mais de 15 milhões de doses e igual montante em janeiro do ano que vem. Para garantir que a vacina atenda a toda a população, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou um projeto de lei com critérios de distribuição. O primeiro estabelece que serão imunizados prioritariamente os grupos mais vulneráveis de acordo com critérios científicos. Ele sugere ainda que a distribuição das doses da vacina e a transferência de recursos federais para sua compra por estados e municípios considerem o tamanho da população, o percentual dos grupos de risco, o número de casos e a disponibilidade de leitos. Segundo Alessandro Vieira, a definição de critérios poderá evitar um desabastecimento das vacinas em regiões carentes. O projeto nos parece bastante relevante porque garante esse insumo tão importante que são as vacinas de forma equitativa, respeitando uma proporcionalidade e critérios técnicos. O que a gente precisa é evitar a politização e mesmo uma disputa financeira entre entes da federação. Com uma legislação clara fica mais fácil de chegar a esse objetivo de atendimento verdadeiro ao interesse da saúde pública. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, acredita numa rápida aprovação do projeto. Eu penso que é uma medida salutar, saudável e vai fazer com que, de uma forma mais rápida, essa vacina sendo descoberta aonde for, em qualquer localidade do mundo, possa, de maneira pronta e rápida, ser implantada e distribuída no Brasil. Uma vez apresentado, o projeto ainda precisa ser votado pelo Plenário do Senado e enviado para apreciação pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Erika Christian.